Bom dia! Que o Espírito Santo possa confortar nessa manhã todas as famílias que perderam o ente querido nessa pandemia. Que o Espírito Santo fortaleça você, viúva, você órfão, você pai, você mãe, a minha oração essa manhã é diferente. Eu quero pedir ao Senhor, visite cada família, pai, que perdeu alguém nesse momento tão difícil. Fortaleça os corações, visite, Senhor, os órfãos, pai, que precisam da tua mão misericordiosa nessa hora. Visite as viúvas, Espírito Santo, conforte o coração desses filhos, desses pais. Supra as necessidades de cada família. É a nossa oração do Ministério, a palavra do dia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Lembrando pra você que o Ministério, a palavra do dia, agora tem conta e o PIX, Banco Santander. Agência 0108, conta 13 007019, disto 4, CNPJ e também PIX 40358-687-000156. Que Deus abençoe a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, que Deus possa prosperar, em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa campanha, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu quero falar hoje sobre o nosso telhado. Uma pergunta. Quando você entra na casa de alguém, você costuma observar o telhado? Hã? Responda aí pra você. Eu vou te falar o meu ponto de vista. Na minha opinião, o telhado de uma casa nunca é notado. Você costuma receber visitas, não é verdade? Alguma vez alguém já entrou na tua casa dizendo Que telhado maravilhoso! Eu nunca vi. Então, as pessoas geralmente olham e sempre elas veem o que está na frente dos seus olhos. As pessoas dizem Que jardim bonito! Que gramado bonito! Que porta bonita! Que cozinha bonita! Mas, sinceramente, elogiar o telhado de uma casa Eu nunca vi. Sabe? O telhado é a nossa maior proteção. O telhado é o lugar que nós mais precisamos ter cuidado na nossa vida. Porque se o telhado da nossa casa espiritual estiver quebrado E eu estou usando aqui o termo da nossa casa física Se o telhado da sua casa física quebra, o que acontece? Você não aguenta. Vai molhar quando chover O sol vai entrar Vai cair muita poeira Muita sujeira Ninguém aguenta isso. O interessante é que o telhado de uma casa Raramente é notado E devia ser o lugar mais importante da nossa casa Sabe por quê? Porque é o telhado que nos protege É o telhado que nos livra do frio e do sol Ao cobrir a casa de Deus Que sou eu e você Ele não mediu gastos De fato Posso te falar uma coisa? O telhado foi a parte mais gostosa da estrutura E a parte da casa que quase ninguém repara Ou lhe baixou E cantará mais Sabe? O meu telhado O seu telhado Custou a vida de Jesus A nossa proteção Custou a vida de Jesus E ele nos convida A estudar A sua virtude E sermos levados ao centro Do seu coração Quando nós dizemos Senhor O Senhor pode me perdoar? E ele pode Eu e você Irmão Irmã Possuímos uma dívida Que jamais Poderemos pagar Aí você diz Dívida bispa Sim Isso não é um segredo Para nenhum de nós Ela simplesmente Significa Que nós Devemos Algo Para alguém E para quem nós devemos? Você pode me perguntar Bispa Eu estou em débito com quem? Você está em débito com Deus Eu estou em débito com Deus Mas posso te falar uma coisa? Nosso maior débito É quando nós Desobedecemos a sua voz Sabe? Agimos muitas vezes Como Jonas Deus manda a gente Ir para o sul Nós vamos para o norte Ele nos manda ir para a direita Nós viramos a esquerda Em vez da gente Amar o próximo A gente faz o mal Em vez da gente Buscar a vontade de Deus Buscamos a nossa própria Deus ordenou Para mim e para você Perdoar os nossos inimigos Nós Os atacamos Desobedecemos a Deus E eu continuo Te contando um pouco Da minha história Estamos fazendo Quase seis anos De a palavra do dia Agora no mês de março E esse ministério Para mim É muito desafiador Sabe? Quando Deus Fala para mim Virgínia Sai de Fortaleza E vai embora Para Natal Uma terra Que eu vou te mostrar E lá eu vou te honrar Se eu te disser Que eu não tive medo Eu tive Mas eu sabia Que eu tinha E tenho uma dívida Que eu não posso pagar Eu só tenho Que obedecer a Ele Em retribuição Do que Ele fez por mim Agora Ele diz Virgínia Sai de Natal Vai embora Para Goiânia Sim Senhor Mas aqui em Natal Está tudo estabilizado Sai daí Vai para Goiânia Sim Senhor Passa-se um tempo Em Goiânia E Ele diz Virgínia Vai cuidar De um povo Em São Paulo E você diz Sim Senhor E aí você pergunta Bispo Não é difícil Mudar sempre De estado Para o outro Obedecendo a voz De Deus Para cuidar De pessoas Eu te digo Sim Quanto é difícil Mas eu tenho Uma dívida E essa dívida Ela precisa Ser paga Ou pelo menos Um pouco Recompensada Através Da minha Obediência Nós Não devemos Desobedecer A Deus Por mais Que isso nos custe Sabe Deus não tira Nada de nós Toda vez Que nós achamos Que perdemos Algo com Deus Na verdade Nós estamos Ganhando Nós Desrespeitamos A Deus Quando falhamos Com Ele E você já Imaginou Se eu Fizesse Com você Se eu Fosse Com você Se você Fosse Comigo Se você Fosse Com as pessoas Exatamente Como a gente Fosse com Deus Tem muitas Famílias Agora Brigando Nessa Pandemia Imagina Só Deus Gritando Com os seus Filhos O tempo Todo Dizendo Vai por Aqui Não faz Assim Não Nós Não aguentamos Grito Se Deus Gritasse Com a gente A gente Não queria Nem olhar Para Deus Mas nós Gritamos Com as Pessoas Pais Gritam Com seus Filhos Filhos Gritam Com seus Pais Pessoas Se xingam Dentro dos Lares E das Igrejas E nos Trabalhos Todos Os Dias E me Diga uma Coisa E se Tudo Que você Faz Com as Pessoas Alguém Fizesse Com você Você Iria Gostar Pois É Deus Está Nos Lembrando O tempo Inteiro Que ele Tem Algo Melhor Para Nós Mas nós Precisamos Mudar Ele Pagou Um preço Muito Alto Pela Nossa Vida A gente Critica Uma pessoa Que está Se esforçando Para fazer O seu Trabalho A gente Fofoca Dos parentes Fala Mal De Alguém Estamos Sempre Em débito Com Deus Também Quando Maltratamos Os Nossos Vizinhos Deus Deus Não Se Agrada Dis O Interessante É Que as Pessoas Sempre Chegam E Dizem Oh Você Pode Me Ouvir Alguém Fez Isso Comigo Esse Aquele Assado E a Pergunta É O que Você Fez Com a Pessoa Uma Vez Eu Recebi Um Pedido De Oração Que Dizia Bispo Você Pode Orar Por mim Eu Perdi Minha Família Minha Esposa Me Abandonou Estou Desesperado O que Que Eu Vou Fazer E Eu Perguntei O que Você Fez Com a Sua Esposa E Aquele Homem Disse Eu Vivi Na Noite Na Bebedeira Bati Na Minha Esposa Traí Ela Diversas Vezes Dormia Fora De Casa E Ela Pediu Divórcio E Eu Disse Tá Explicado Você Não Honrou Com o Compromisso Com a Sua Esposa Por Isso Ela Não Aguentou A Gente Trata As Pessoas De Qualquer Jeito Esquecendo Que Deus Disse Trate Ao Próximo Como Você Gostaria De Ser Tratado Quero Te Dizer Que Nós Temos Um Débito Muito Grande Com Deus E Esse Débito Ele Só É Um Pouco Retribuído Quando Eu E Você Obedecemos Você Quer Adorar A Deus Hoje Começando A Semana Então Olhe Para O Seu Telhado O Seu Telhado Ele É Feito Do Sangue De Jesus É Por Causa Desse Telhado Que As Flechas De Satanás Não Tem Passado É Por Causa Desse Telhado Que As Doenças E Peixes Não Tem Passado É Por Causa Desse Telhado Que As Dificuldades Financeiras Não Tem Passado É Por Causa Desse Telhado Que As Maldições Não Tem Passado Olhar Para Deus E Dizer Me Perdoa Senhor Por Não Ter Visto O Telhado De Proteção Que O Senhor Colocou Na Minha Vida Que É O Sangue Do Cordeiro Diga Para o Senhor Perdoa Me Por Todas As Vezes Que Eu Não Reconheci O Sacrifício Do Teu Filho Por Todas As Vezes Que Nem Eu Olhei Para O Telhado Virei As Costas Para Jesus Mas Hoje Eu Reconheço Que Dependo Deste Sangue Para Sobreviver Para Ser Perdoado E Eu Digo Sim Senhor Para Tua Vontade Para Que O Meu Telhado Jamais Se Quebre Mas Ele Seja Fortalecido Em Ti Até O Final Dos Meus Dias Se Você Faz Essa Oração Comigo De Coração Diga Para Jesus Que O Teu Sangue Me Lave Nessa Manhã Que O Teu Sangue Me Purifique Que O Meu Telhado Seja Revestido E Que Senhor Eu Nunca Saia Debaixo Dessa Proteção E Que O Bem Que Eu Preciso Fazer Sem Olhar A Quem Eu Possa Fazer Em Todo Tempo Quebranta O Meu Coração Para Que Eu Possa Glorificar O Teu Nome Não Esqueça De Cantar Comigo A Música Intimidade Em Alto E Bom Som Hoje Você Vai Cantar De Joelhos Exaltando O Nome Do Senhor E Declarando Que Ele É O Seu Deus Que O Senhor Te Abençoe Que O Senhor Te Guarde Que O Senhor Faça Resplandecer O Rosto Dele Sobre Você E Te Dê A Paz Amanhã Se O Senhor Deixar Eu Volto Na Palavra Do Dia Mostra Tua Face Tua Beleza Me Constrange Me Mostra Tua Glória Jesus Jesus Jesus